Um idoso de 84 anos assinou a polícia militar depois que ele percebeu que tinha sido vítima de um furto. Este idoso contou à polícia que ele costuma guardar dinheiro em uma gaveta que fica no quarto dele. E ele percebeu que tinham levado 40 mil reais em dinheiro. Segundo as informações da polícia militar, o idoso disse aos militares que desconfiou do neto dele, já que ele sabe que o neto tem participação no tráfico de drogas na cidade de Poços de Caldas. A polícia então foi atrás deste neto do idoso e segundo a polícia, o jovem acabou confessando o crime. Ele disse que aproveitou um momento de distração do avô e que ele tinha furtado dinheiro uma semana antes do avô ter dado falta de toda essa grana. Ainda de acordo com as informações da polícia militar, o jovem disse que 20 mil reais foi para pagar a dívida com o tráfico de drogas e que os outros 20 mil reais ele acabou pagando aos traficantes para que ele se desvinculasse do tráfico na cidade. O jovem acabou sendo preso.